A dificuldade do negro no mercado de trabalho foi tema de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Os negros já são maioria entre os empreendedores brasileiros, segundo pesquisa do SEBRAE, mas isso não significa resultado direto em ganho e produtividade. Para o afroempreendedor é muito importante que nós tenhamos essa lei que nos respalda, porque além do espaço, precisamos de subsídios também, um apoio governamental para que a gente consiga alavancar as nossas empresas, fazer com que os nossos negócios sejam efetivamente rentáveis, não ser somente uma troca de moedas. A empreendedora Fernanda participou da audiência pública promovida pelos deputados Leci Brandão, do PCdoB, e Teonílio Barba, do PT. O objetivo foi debater políticas públicas de incentivo para empreendedores do projeto de lei 791 de 2019, que institui o Programa Estadual de Fomento ao Afroempreendedorismo. Esse é um projeto que visa contribuir para um setor que historicamente é alijado do processo de desenvolvimento econômico do nosso país. Se a gente perceber um pouquinho, tirar um pouco mais de sensibilidade, a gente vai ver que, pós-processo de escravização, os negros e as negras foram alijados ali de trabalho tal e precisavam, de alguma forma, obter meios para sustentar ali as suas famílias. O que são as baianas de Acarajé, as primeiras baianas de Acarajé. Então, nesse sentido, existir políticas públicas que possam fazer esse processo de reparação histórica e que possam, para além desse processo de reparação, reconhecer, inclusive, que esse é um mercado que tem aí tido cifras em torno da casa de trilhões, dá uma importância e uma relevância, visto que as políticas públicas têm aí condições de contribuir com a economia do nosso Estado. De acordo com o levantamento feito pelo SEBRAE, no Brasil, 50% dos donos de negócio são afrodescendentes, 49% são brancos e 1% pertence a outros grupos populacionais. Os números refletem a proporção da quantidade de negros no país, mas não necessariamente sua representatividade. Essa audiência, no sentido de apresentar esse projeto de lei, discutir com esses pequenos e micro empreendedores e dar para eles um espaço de discussão na qual a gente possa justamente ter o fomento, o recurso para que eles possam continuar empreendendo e termos trabalhos extremamente ricos feitos por esses empreendedores. Então, o que nós precisamos, de fato, é garantir que esses empreendedores continuem tendo espaço e voz e contribuindo para a economia do nosso país.